A Ele é a glória, 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 pra sempre amém. Solta a tua voz, canta, porque dê-lhe por Ele, declara. Porque dê-lhe por Ele, para Ele são todas as coisas, vai entregando tua vida. Porque dê-lhe por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, pra sempre amém. Solta a voz, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória, pra sempre amém. Solta a tua voz, ora no Espírito. É o Espírito Santo quem está agora te empurrando para Deus, te levando para Ele. Ele está te retirando de todo o abismo da morte. Ele está te retirando de tudo aquilo que te deixava paralisado. Ele está te retirando daquilo que era mal, que te prendia, te acorrentava. Deixa o Espírito Santo te empurrar, te levar, te conduzir. Vem Espírito Santo, porque estes filhos e filhas se entregam de verdade a ti nesta hora. Confiam em ti, e tomando posse deles, o Senhor realiza a sua vontade. Ore, 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 sem medo. Uma família nova. Deus quer te dar hoje, por esta entrega, esta ousadia, uma saúde nova. Aquela doença, enfermidade que não te largava, nenhum tratamento, nenhum remédio. O Senhor agora te liberta, para que você se entregue inteiramente a Ele. Recebe, Senhor, cada vida. Recebe, Senhor, cada história, cada coração, cada relacionamento, cada pessoa. Recebe, Senhor. Toma para ti. Toma para ti, aqueles que o inimigo estava tomando. Aqueles que o inimigo estava roubando de ti. Que sejam devolvidos a ti, Senhor. Devolvidos a ti, pela tua majestade, pela tua glória. regue teus braços, regue teus braços como sinal da tua entrega, como sinal da tua disposição como sinal da tua decisão, vai, entregue-se a ele sem medo toda a escuridão, toda a treva, todo o mal que se alastrava na tua vida que cesse agora em nome de Jesus se renda diante dele, se coloque na presença dele é ele quem faz todas as coisas na tua vida, no teu coração se entregue, se entregue cante cante a ele a glória pra sempre bem a ele a glória a ele a glória a ele a glória só as vozes a ele a glória cante a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre bem a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre amém coloque a mão sobre o seu coração e no final desta pregação e oração colha de Deus aquilo que ele está falando com você você ouviu a palavra você fez a tua oração mas escute para que você tome a tua decisão há uma decisão a ser tomada que somente você pode tomar e escutando a Deus tendo dele esse direcionamento e Deus vai continuar a falar ao longo deste dia desta tarde quando você voltar pra sua casa você vai colher de Deus os direcionamentos a palavra a ordem e quando Deus falar não tenha medo de dizer o seu sim não tenha medo de assumir não tenha medo diga comigo eu irei assumir Senhor eu irei assumir Senhor a tua palavra a tua palavra a tua direção a tua direção para a minha vida para a minha vida eu irei assumir eu irei assumir o melhor eu assumo eu assumo a tua vontade regue teus braços cante mais uma vez a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória pra sempre amém a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória e aplauda o Senhor teu Deus teu Salvador dá um grito de vitória pra Ele de gratidão obrigado Senhor nosso Deus mais forte obrigado Deus obrigado Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado